Aqui na Igreja Santa Maria, irmã de Deus, na Macaxeira, onde está sendo celebrada a missa em ação de graça pelas vítimas do Covid e pelos profissionais de saúde. Ação de graça pelos profissionais de saúde que tanto lutaram nessa batalha por essa terrível pandemia. E o celebrante aqui hoje é Dom Fernando Saborido, juntamente com a celebrada...